Olá, e bem-vindo ao Filostoica. Hoje vamos explorar um tema que todos nós enfrentamos em algum momento na vida, a fofoca. Mas vamos abordá-lo de uma maneira um pouco diferente, através da lente da filosofia estoica. Se você já se sentiu frustrado ou perturbado por fofocas ao seu redor, este vídeo é para você. A fofoca pode ser prejudicial e desgastante, mas como os estoicos nos ensinam, temos o poder de escolher como reagimos a ela. Hoje vamos descobrir como aplicar os princípios estoicos para lidar com a fofoca de maneira construtiva e manter nossa tranquilidade. Vamos mergulhar em como identificar comportamentos fofoqueiros, entender o impacto da fofoca e, mais importante, como podemos manter nossa serenidade e integridade diante dela. Então, se você está pronto para uma abordagem estoica sobre este assunto tão comum, vamos começar. O que caracteriza um fofoqueiro? Para lidar eficazmente com a fofoca, primeiro precisamos entender o que caracteriza um fofoqueiro. A fofoca vai além de compartilhar informações. Ela muitas vezes carrega intenções ocultas, como o desejo de influenciar a opinião dos outros ou prejudicar a reputação de alguém. Um fofoqueiro pode se manifestar de várias formas. Desde o colega que sempre tem novidades sobre os outros, até o amigo que parece interessado em sua vida, mas na verdade está coletando informações para espalhar para todo mundo. Do ponto de vista estoico, é essencial reconhecer que, embora não possamos controlar o comportamento dos outros, podemos controlar nossa reação a ele. Os estoicos nos ensinam a observar esses comportamentos sem julgamento precipitado e a manter nossa paz interior, independentemente das ações alheias. Ao entender as características de um fofoqueiro, podemos nos preparar melhor para responder de maneira equilibrada e racional, evitando ser arrastados para o drama da fofoca. Mas qual é o impacto da fofoca em nossas vidas, segundo a visão estoica? A fofoca pode ter um impacto significativo em nossas vidas. Ela não apenas prejudica as relações interpessoais, mas também pode criar um ambiente de desconfiança e tensão. No entanto, a perspectiva estoica nos oferece uma abordagem única para lidar com esse impacto. Os estoicos nos ensinam que não devemos permitir que as ações e palavras dos outros perturbem nossa tranquilidade mental. Eles enfatizam a importância de focar no que está sob nosso controle, nossas próprias ações e reações. Quando confrontados com a fofoca, é crucial lembrar que nossa paz interior e nossa integridade não dependem das palavras ou opiniões dos outros. Isso nos permite enfrentar a fofoca com uma mente clara e um coração equilibrado, sem nos deixarmos levar pelo jogo emocional. Adotar essa abordagem estoica não significa ser indiferente ou passivo. Pelo contrário, trata-se de escolher responder de maneira consciente e deliberada, mantendo nossa serenidade e focando em construir relações autênticas e positivas. E como podemos lidar com os fofoqueiros? Enfrentar a fofoca pode ser um desafio, mas existem estratégias estoicas que podemos adotar para lidar com pessoas fofoqueiras de maneira eficaz. Vamos explorar algumas delas. Primeiro, pratique a indiferença seletiva. Os estoicos nos ensinam a diferenciar entre o que é e o que não é essencial. Quando alguém começa a fofocar, avalie se é algo que realmente precisa de sua atenção ou reação. Muitas vezes, simplesmente não se envolver é a melhor resposta. Em segundo lugar, mantenha sua integridade. Não contribua nem incentive a fofoca. Lembre-se, os estoicos valorizam a virtude e a honestidade acima de tudo. Seja um exemplo de conduta ética, promovendo conversas positivas e construtivas. Terceiro, estabeleça limites claros. Se necessário, seja firme e direto ao expressar que você não está interessado. Em participar de conversas fofoqueiras. Isso não apenas protege sua paz de espírito, mas também pode desencorajar o comportamento fofoqueiro. Por fim, concentre-se no que está sob seu controle. Você não pode controlar o que os outros dizem ou fazem, mas pode controlar como reage e se envolve com essas situações. Mantenha-se focado em suas próprias ações e na manutenção de um ambiente positivo ao seu redor. Chegamos ao fim do nosso vídeo sobre como lidar com pessoas fofoqueiras através da sabedoria estoica. E nele, exploramos como identificar comportamentos fofoqueiros, o impacto que eles têm em nossas vidas e como podemos aplicar os ensinamentos estoicos para lidar com essas situações de forma construtiva e serena. Lembre-se sempre, a chave para enfrentar a fofoca está em manter o controle sobre nossas próprias reações e emoções, estabelecer limites saudáveis e agir de acordo com nossos valores e princípios. Os ensinamentos estoicos nos oferecem uma bússola valiosa para navegar por esses desafios com sabedoria e resiliência. Espero que este vídeo tenha sido útil e que as estratégias compartilhadas aqui possam ajudá-lo a lidar com situações de fofoca de forma mais eficaz. Se você gostou deste conteúdo, por favor, compartilhe com outras pessoas que também podem se beneficiar dessas lições. E não esqueça de se inscrever no canal para mais discussões sobre filosofia e desenvolvimento pessoal. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de convidar você a participar ativamente da nossa comunidade. Se as informações que compartilhamos hoje fazem sentido para você, considere se inscrever no canal. Sua inscrição nos ajuda a crescer e a continuar trazendo conteúdos valiosos como este. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Queremos construir uma comunidade de pessoas interessadas em filosofia, crescimento pessoal e em enfrentar juntos os desafios da vida. Por último, adoraríamos ouvir suas experiências e pensamentos sobre lidar com pessoas fofoqueiras. Deixe um comentário abaixo compartilhando suas ideias ou estratégias que funcionaram para você. Vamos aprender e crescer juntos. Fiquem bem e façam o bem. Até a próxima.